Indicação de livros de quilting Olá, meu nome é Márcia Baraldi e eu estou aqui em mais um vídeo de desafio de 365 vídeos de quilting para você. E surgiram algumas questões nos comentários e eu fiquei muito feliz de ver que as alunas estão interagindo. A Eliana, a Janice, a Cristina, várias pessoas me perguntaram Márcia, qual foi o livro que você citou quando falou sobre pés de quilting livre? Você assistiu esse vídeo? Se não assistiu, eu vou deixar aí abaixo nos comentários o link para você assistir. E um dos livros que eu indiquei foi Daiane Gaudinsky, um guia do quilting à máquina. Esse livro é riquíssimo, ele é de 2002, mas ela é uma autora muito atual. Eu estive em Paduca, vi o trabalho dela no museu do quilting, maravilhoso, parece que ela fez ontem. E não, ele já é bem antigo, já está lá no museu há alguns anos e é maravilhoso. Nesse livro foi que eu aprendi que o ideal para a gente fazer um quilting à máquina é você trabalhar com o quilting, com o pezinho de quilting aberto, que ela tem vários no mercado, tá vendo? Então, aqui nesse livro ela fala sobre tipos de manta, ela fala sobre tipos de linha, posicionamento de máquina, tensão, tudo aquilo que eu cito também lá naquele meu livro. É muito interessante. Uma das primeiras autoras americanas falando sobre quilting livre em máquina doméstica. Maravilhoso, vale a pena a leitura. Um outro livro que, quando eu comecei a quiltar, eu me dediquei a ler e a exercitar, foi esse daqui. Esse daqui, da Cristine Maratini, ela é uma autora também que mora no norte da Carolina e ela tem vários exercícios de quilting de linhas contínuas. Então, esse também foi um livro que eu me dediquei a estudar bastante e indico para as minhas alunas. Você assistiu o meu curso na Educar sobre trapunto e inverso? Não? Então, eu vou deixar o link aqui para você assistir o curso. Vale a pena. E nesse curso eu citei um livro de uma autora romena chamada Geta Grama, que é essa daqui. Muito interessante esse livro também. Tem vários projetos de shadow trapunto. um pouco diferente do trapunto e inverso. Mas se você assistiu o curso, você vai lembrar. Então, a indicação hoje são esses três livros que vale a pena você conhecer e estudar um pouquinho mais. Gostou do vídeo? Deixe o seu comentário, deixe o like, compartilhe. Não esquece de me seguir nas redes sociais e curtir a minha fanpage. Até o próximo!